Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês com 6 opções de looks para vocês usarem na escola e na faculdade pra esse... como tá nesse clima meio que de volta às aulas, eu quis fazer um vídeo assim mostrando alguns looks só que esse vídeo eu vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer um vídeo narrado assim... narrado não um vídeo falando assim, com eu falando, então eu espero que vocês gostem pra deixar bem claro gente, eu sei que vai ter pessoas criticando o vídeo falando assim ai Amanda, mas quem vai pra escola não precisa se arrumar tanto, quem vai pra escola não precisa ficar se preocupando com a beleza e enfim gente, eu tenho 21 anos e eu há pouco tempo assim, saí da escola, sei lá, uns 5 anos, não é pouco tempo assim, mas... é, mais ou menos gente, mais ou menos e enfim, eu estudava, eu já fui adolescente, então eu sei, eu sei dizer pra vocês que não é fácil, a gente... não é fácil alguém falar assim pra você, ah não se arrumar pra escola porque a gente quer se arrumar gente, eu tenho uma... a seguinte opinião sobre escola gente antigamente assim, quando você tinha 14 anos, 15 anos, bem antigamente, as meninas de 14 e 15 anos não se arrumavam, elas brincavam de Barbie, elas... sei lá, as roupas que elas usavam eram roupas de criança, mas hoje em dia meninas de 14 e 15 anos já tipo... são um pouco mais evoluídas, um pouco mais desenvolvidas, é a palavra certa elas são um pouco mais desenvolvidas, então as meninas de 14 e 15 anos não querem usar roupa de criança elas querem usar roupas da moda, roupas da modinha, eu sei porque eu já fui adolescente, eu já passei por essa fase é muito comum você me falar assim, ah porque eu comecei a me maquiar com 18 anos, eu comecei a me maquiar com 17 anos e hoje em dia não é assim, não é essa a realidade que a gente vive, a gente vive outra realidade eu, Amanda Domenico, comecei a me maquiar com 13 anos, foi muito novinha mas assim, claro né gente, antigamente a gente não tinha, sei lá, blog, não tinha revista pra você olhar e aprender então eu fazia aquelas maquiagens lindas, aquelas maquiagens com a sombra rosa, lápis preto, então assim, era tenso mas hoje em dia é legal porque existe tanta informação, tanta, sei lá, você pode buscar a expressão de tantos lugares que você pode se arrumar bonita e assim, não ficar vulgar, não ficar muito ousada pra ir pra escola mas eu não vejo problema algum você se arrumar pra ir pra escola, eu não vejo problema algum você pensar numa roupa pra ir pra escola não vejo problema porque hoje a gente vive outra realidade então eu sei que vai ter gente criticando, mas eu já tô dizendo pra vocês que não adianta vocês criticarem porque as meninas de 14, 15 anos, 13, enfim, elas vão se arrumar e é melhor elas terem, sei lá, uma opção aqui na internet em opções que não vai ficar muito vulgar pra idade delas enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês tenham entendido o que eu falei e é isso gente, eu montei então looks com uniforme, sem uniforme, algo mais pra faculdade então espero que vocês gostem, me digam a opinião de vocês sobre se arrumar pra ir pra escola ou não eu tô com uma maquiagem não muito adequada pra esse vídeo, mas é que eu tava gravando outro vídeo antes então tipo, nem me liguei, sabe? eu não acho legal você fazer delineador pra ir pra escola, eu não acho legal você passar lápis pra ir pra escola eu não acho legal, mas se você for pra faculdade, é um pouco diferente sim pra faculdade eu acho que você pode usar, não tem problema algum porque você já é mais velha mas as meninas de 13, 12, 14 anos, não é legal ficar passando muita coisa assim no olho pra ir pra escola mas se vocês quiserem eu até faço um vídeo de maquiagem pra escola que eu acho adequada não significa que é o certo, é o que eu acho, é a minha opinião, tá? então é isso gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo e vem comigo esse look que eu montei, ele é pra ir pra escola e eu meio que me inspirei na época que eu ia pra escola na minha escola, no meu colégio, eu estudei em dois colégios o colégio que eu estudei, que é esse que eu vou falar agora precisava usar calça jeans então você precisava de calça jeans, ele não podia entrar com shorts ou saia não, tinha que usar calça jeans então eu montei um look assim, meio que inspirado nele eu coloquei essa camisetinha aqui, gente, porque eu não tenho uniforme então é tipo como se fosse pra fingir o meu uniforme essa camiseta eu coloquei essa jaqueta amarrada aqui, que ela é super colorida, ó fica bem lindo e esse tipo, esse estilo, gente, tá muito, muito, muito na moda e eu acho que fica muito estilo, assim, sério então dá uma vida pro look gente, desculpa o meu celular e eu coloquei essa bolsa aqui essa bolsa grande eu nunca usei mochila na minha escola eu sempre usei bolsas eu nem tenho mochila pra mostrar pra vocês porque eu nunca gostei de mochila eu sempre preferi usar bolsas mas enfim, se você gosta de mochila, pode, exatamente, não tem problema coloquei também uma sapatilha no pé você pode colocar um tênis eu também não sou muito fã do tênis mas se você quiser pode usar o tênis sem problema nenhum a jaquetinha e, gente, só isso, assim, sabe eu acho que não precisa mais de muitos acessórios pra não ficar muito pesado eu sempre usei esse colarzinho aqui que é um colar, assim, que eu uso todos os dias eu nem tiro ele ele é um colarzinho com pingente de olho gordo olho grego não sei explicar mas ele é meio que pra dar sorte então eu sempre uso eu coloquei esses brinquinhos pequenininhos aqui eu acho que você não pode usar um brinco muito grande na escola se você for estudar de manhã, principalmente acho que não combina muito com, sabe e ficar incomodando então é melhor você colocar brincos pequenininhos, assim eu acho que ele é um charme todo especial no cabelo, algo que eu gostava muito de usar no colégio era só um presinho da franja, ó deixa eu mostrar ó, vocês estão vendo é algo que eu sempre usava eu tinha vários desse então eu sempre prendia a minha franja pra não ficar incomodando, sabe enfim, basicamente isso que eu usava na minha época do colégio agora eu vou mostrar a segunda opção de look com calça jeans bom, gente esse look eu fiz algo um pouco mais estiloso na verdade sim, gente eu coloquei um cardigan e coloquei no calça jeans com o meu uniforme quando eu estudava, pelo menos na minha sala de aula ela tinha um ar-condicionado muito gelado era insuportávelmente frio dentro da sala de aula então eu ia de casaco eu ia de moletom em pleno verão eu ia de moletom e casaco porque era muito frio por isso que eu tô colocando dando a opção de vocês irem com o casaco mas é óbvio que se você não estuda num colégio que tem ar-condicionado e que vencia muito calor na sua sala de aula você não precisa colocar o casaco, né gente só uma opção coloquei essa bolsa aqui essa bolsa aqui é uma invernizada é uma bolsa que eu adoro assim, é uma das minhas bolsas preferidas mas é óbvio, se você usar mochila você pode continuar com essa mochila coloquei nos pés ele é tipo, gente esse aqui, eu não sei explicar pra mim não sei o nome disso aqui é tipo uma rasteirinha, ó só que ela tem brilhozinhos e ela é muito fofa e muito confortável coloquei o óculos de sol hoje porque, assim, você é óbvio que não vai usar óculos de sol na sala de aula mas se você estuda de manhã, você chega assim, fazendo mal aí depois você tira e guarda o seu óculos eu coloquei esse óculos aqui que é um dos meus preferidos e no cabelo, gente coloquei uma headband isso que eu coloquei pela maneira bem despojada não quis fazer algo muito princesinha eu quis fazer algo bem assim, mais despojado tipo, levantei e não me arrumei muito, sabe bom, pra vocês verem mais de pertinho esse é o cabelo, então eu coloquei um, só o head eu só coloquei assim, mais despojado mesmo e acho que fica legal, gente claro, se você for, tipo, um pouco mais menininha não vai se encaixar nesse look é bem pra aquelas meninas, assim, que são mais, assim, rock and roll tá, não tanto, mas enfim vocês me entenderam, né e o óculos com óculos fica assim você pode, quando você sair do seu colégio quando acabar a aula você coloca o seu óculos de sol você faz mala então, o look que eu fiz agora é com um short jeans então é pra sua escola que permite que você vá de short jeans é, claro que eu coloquei um short jeans um pouco mais comprido eu não coloquei, tipo, um micro short jeans porque, gente, ambiente de escola a gente tem que se dar um pouco dar um pouco de respeito, né então eu vou colocar um short um pouco mais comprido eu continuo com o meu uniforme aqui e agora eu coloquei esse headband na minha cabeça só que eu coloquei ele um pouco mais bonitinho não tão despojado não com o cabelo tão bagunçado uma pulseira preta um preto, sabe eu coloquei, gente, esse tênis que é lindo demais ele é um tênis com com, tipo, glitter aqui na glitter porque ele não brilha tanto, sabe não sei muito bem qual que é o tecido mas aqui em cima ele tem tachinha e ele é muito fofo, gente esse tênis aqui é lindo lindo, lindo, lindo pra dar um pouco de cor eu coloquei uma bolsa vermelha que é uma bolsa bem grande eu usava bolsas muito grandes quando eu ia pra aula porque eu colocava todos os meus cadernos dentro daí era mais fácil, sabe então é isso, gente essa é a última opção de look pro colégio pra quem precisa usar o uniforme e ele ficou assim, bem fofo achei que era dinheiro essa headband, ó vocês estão vendo que bonitinha que ela é eu comprei em lojinhas assim que vende, sabe, bijuteria assim, bem baratinha acho que eu paguei, o que? 5 reais então ela é muito fofa, gente eu sou apaixonada por acessórios no cabelo eu acho que dá tipo um tchan especial mas se você não gosta de usar ela assim você pode usar estilo tiarinha também que vai ficar legal essa é a pulseira, ó, que eu falei antes o tênis, ele é assim, ó olha que fofo tá vendo? ele é muito fofo esse aqui é da cor de rosa, gente agora eu vou fazer 3 looks sem uniforme pra vocês tá bom? bom, esses próximos 3 looks vão servir tanto para quem vai à escola quanto quem vai para a faculdade de manhã eu montei, eu coloquei então uma t-shirt essa aqui é uma outra t-shirt normal com escritozinho continuei com shorts, jeans e pra dar um toque especial eu coloquei esse kimono ó, ele é lindo esse kimono aqui é da Lamandine que é uma loja online que tem roupas maravilhosas sério, lindas eu coloquei esse soro no cabelo que é um lacinho pra ficar um pouco mais menininha se você gosta, se você não gosta não precisa colocar óbvio aí, gente, eu deixei com a bolsa preta aquela bolsa grande preta que eu usei antes pra não ficar tipo muita coisa, né muita informação tô usando aquela mesma rasteirinha que eu tinha usado antes rasteirinha não tipo um sapatinho que tem com kimono looks com kimono, gente sério, vão ficar muito legais porque você pode montar várias produções agora pro verão eu adorei esse aqui também ó, de perto ó, como é que fica e tal kimoninho, bonitinho cabelo, então eu coloquei esse laço esse laço aqui eu comprei na Forever 21 é, mas é eu comprei aqui do Brasil mesmo então vocês acham super fácil eu coloquei esse brinco aqui também, pequenininho e é basicamente isso, gente esse é o look pra você poder usar tanto na escola quanto na faculdade bom, gente esse look eu fiz um pouco diferente coloquei saia jeans então é claro que se você vai tipo pra escola eu recomendo você ir de short, gente mas se você for pra faculdade não vejo problema em saia, gente não vejo mesmo coloquei essa blusinha aqui que ela é um pouco assim mais soltinha ela é mais despojada ela é mais larguinha dessa vez eu coloquei uma bolsa dessas assim de pendurar no ombro vocês estão vendo? ó e como não cabe o caderno ali eu tô levando o caderno na mão quando eu estudava eu fazia muito dessa também eu levava o caderno na mão às vezes porque eu tinha preguiça de ficar caída numa bolsa muito pesada então eu preferia levar o caderno e minhas apostilas na mão então por isso que eu dei essa opção mas óbvio que se você não gosta não precisa nos pés eu coloquei um tênis esse tênis aqui ele é muito confortável também ele é um dos únicos tênis que eu gosto de usar na verdade esse aqui, gente ele é da Nike ó mas ele não é tênis esportivo ele assim ele é um pouco mais bonitinho, sabe? então ficou bem acho que compôs bem o look assim ficou bem bonitinho bolso e tal ah e eu não coloquei acessórios pra quem não gosta de acessórios esse look eu não fiz com acessórios eu só coloquei o óculos né que seria um acessório óbvio mas enfim coloquei o óculos se você não quiser você pode tirar que eu acho que fica bem bem bonita bem descolada então pra vocês verem de perto é, tô assim normal a blusa ela é assim ela é de setinha ela é bem soltinha bem fresquinha e ela é assim um pouco mais abertinha então coloquei aquele sutiã de rena que eu já fiz um vídeo pra vocês também aqui no canal e o óculos de sol ó ficou bem lindo bom esse é o último look e eu fiz ele mais assim pensando em quem faz faculdade e não tanto em quem vai pro colégio porque eu usei um vestido então acho que o vestido não é tão apropriado pra quem vai pra escola sabe mas se você vai pra faculdade de manhã ou à tarde eu acho que é um look super bonitinho super legal eu tô de novo com a minha bolsa preta guerreira por isso que é importantíssimo gente tem uma bolsa preta porque vai com tudo eu coloquei então um vestido ele é um vestido um pouco mais soltinho ó vocês podem ver ele é muito bonitinho coloquei com uma uma sandalinha assim pretinha também que ela é um pouco amarradinha assim ela é muito fofa aí gente pra dar um toque especial eu coloquei esse coletinho jeans amarrado então ele é um colete jeans ó comprido você pode deixar solto também se você quiser mas eu prefiro usar ele amarradinho de acessório essa tiarinha aqui no cabelo que ela é toda de strass ela é muito 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 linda então essa aqui é da minha coleção né beijos beijão então é muito fofa tem várias cores se vocês quiserem dar uma olhadinha lá e esse é um look gente não tem assim nada demais mas o que deu toque especial foi esse coletinho de jeans amarrado e ele é muito fofo sim ele é perfeito pra você ir pra faculdade eu acho na minha opinião né pra quem gosta de se arrumar então gente pra vocês verem de pertinho aqui a tiarinha ó ela é toda de brilho de strass e ela é amarelinha então fica bem fofa espero que vocês tenham gostado desse vídeo gente se você gostou clique em gostei pra mim se inscreva aqui embaixo no canal me digam se você gostou do vídeo se vocês querem ver mais vídeos assim com eu falando vocês preferem vídeos de look só mostrando as fotinhas e mostrando as opções de looks um vídeo mais rápido não sei quero saber e me digam se vocês querem ver outros tipos de opções de looks pra outras ocasiões tipo sei lá look pro carnaval pro verão pro inverno enfim me digam o que vocês acharam se vocês querem que eu monte mais looks de opções para a faculdade eu posso fazer um outro vídeo também não tem nenhum problema quero saber de vocês e se você gostou clique em gostei vá lá no meu blog pra saber fotos e detalhes de tudo que eu mostrei aqui tá bom? um beijo pra vocês tchau